Boa noite a todos. Em nome do capítulo estudantil de Geologia Econômica da UERJ, eu tenho o prazer de anunciar a palestra Depósitos de Ouro Orogênico do Quadrilátero Ferrífero, com a professora doutora Rosaline Figueiredo Silva. A professora Rosaline é graduada em Geologia pela UFMG, onde também realizou seu mestrado em 2004 e seu doutorado em 2009, pesquisando a gênese do minério de ferro compacto dos depósitos de ferro da província mineral de Carajás. Também foi estudante e doutorado visitante na Universidade do Oeste da Austrália, onde realizou estudos de inclusão fluida a isótopos estáveis, estes últimos realizados na Universidade de Robert e Louvain. Realizou análise de ablação a laser e cromatografia na Universidade de Leeds. Atualmente, a doutora Rosaline é professora associada ao Departamento de Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é a coordenadora do Laboratório de Inclusões Fluidas do Centro de Pesquisa Professor Manuel Teixeira da Costa, o CPMTC, e do Colegiado de Pós-Graduação em Geologia do IGC UFMG. Coordena também projetos de pesquisa relacionados a depósitos de ouro, ferro e manganês, é editora-chefe da revista Geonormus, revisora de periódicos internacionais, embaixadora do Parenting Science e mãe da Clara, de sete anos. Professora, pode ficar à vontade para começar. Muito obrigado pelo apresento. Eu que agradeço. Você só me dá um ok se estão vendo minha tela? Por favor? Sim? Não estou escutando. Sim, estou vendo, só. Ah, ok. Tá, obrigada. Muito obrigada, eu agradeço demais o convite para participar com vocês aqui do chapter. Eu vou então falar um pouco sobre depósitos de ouro, orogênico, na verdade essa parte faltou no título hospedados no Greenstone Belt Rio das Velhas, do quadrilátero ferrífero. Bom, eu planejei essa apresentação para, vou fazer uma introdução acerca dos depósitos dessa classe ouro, orogênico, depois vou falar um pouco sobre o quadrilátero ferrífero e, finalmente, selecionei esses três exemplos de depósitos nos quais nós temos aí nos últimos anos trabalhado, juntamente com a empresa Anglo Gold Achante, então, que é a Jazida Cuiabá, Lamego e Córrego do Sítio. Bom, eu começo, então, com esse esquema para falar, para a gente começar a falar de ouro orogênico, né? Nós temos que definir as sequências do tipo Greenstone Belts, que hospedam esses depósitos, essa classe de depósitos. Deixa eu só colocar o laser aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui é um ambiente prévio à formação das chamadas sequências metavulcano sedimentares ou Greenstone Belts, que correspondem a pacotes, ao empilhamento, né, resultante do fechamento de diversos ambientes, como podemos ver aqui na parte A, incluindo, né, e como condição arcos de ilha, e que vão resultar, então, num fechamento orogenético na chamada sequência metavulcano sedimentar ou Greenstone Belts, como na letra B nós podemos ver, então, esse fechamento, é claro, ao metamorfismo, ocorrendo metamorfismo, os fluidos são gerados e que serão os formadores dos depósitos de ouro orogênico que vamos falar logo, né, e como podemos verificar aqui, há intensa deformação, metamorfismo, como eu disse, é claro, e também fusão da base dessa pilha, né, gerando, então, esses corpos, esses plutons, que são chamados comumente de TTGs. E uma sequência idealizada do tipo dessas, de um Greenstone Belt, né, ela contém, como nós vamos ver logo mais, que é o caso do Rio das, do Greenstone e Rio das Velhas, com que contém uma base máfica, ultramáfica, que são registros, então, de crosto oceânica, de ambiente, de arco de ilha, como eu comentei, seguido comumente com, nessa sequência máfica, ultramáfica, intercalam-se lentes de formação ferrífera bandada, que no caso das sequências aquianas, são as chamadas do tipo algoma, sequências vulcano, vulcanogênicas, de formações ferríferas vulcanogênicas, e segue-se um pacote comumente de rochas metaturbidíticas, rochas metasedimentares, que pode ser mais ou menos espesso, a depender do tipo de ambiente a que se gerou essa sequência do tipo Greenstone. Esses fluidos, então, como eu disse, metamórficos, eles são gerados a partir do quê? Da desidratação e devolatilização dessa pilha, metavulcano sedimentar, e também descarbonatação. E esses fluidos, como esse esqueminha aqui, desse trabalho de 2000 do Econômico de Aula de Mostra, eles migram inicialmente ao longo dos próprios limites de cristais, de grãos, e também através de camadas, né, essas setas pretas indicam esse movimento, até atingirem grandes estruturas. Essas estruturas têm escala crustal, de escala crustal, como, por exemplo, zonas de cisalhamento, e também falhas e fraturas, que são, inclusive, sites de precipitação dos depósitos de ouro orogênico, e a partir, então, nas quais esses fluidos, eles serão focalizados, né, porque isso é necessário para, claro, que se forme um depósito mineral, é uma das condições, né, para que isso aconteça. Eles também, ainda, esses fluidos metamórficos, eles podem ser aprisionados por camadas impermeáveis, que comumente nessa classe são as rochas carbonosas, compostos por xistos ou pelitos carbonosos, e até que a pressão aumenta, né, e há, então, um intenso fraturamento, e como podemos ver nesse esquema, né, também, é uma sequência, então, dobrada, com onde camadas de formações serríferas, aqui em rosa, são rochas favoráveis para formação dessa classe de depósitos, porque elas contêm minerais ricos em ferro, e como vamos rapidinho falar, esses fluidos, eles contêm chofre, então, formam-se sulfetos, e, além das zonas de desalhamento que eu comentei, dessas grandes estruturas, há, então, um intenso fraturamento, que são as chamadas falhas de segunda ordem, onde também, que também consistem como sites de precipitação do minério. E o que vale mencionar é que esses fluidos, eles vão amostrar grandes volumes de rocha, né, dessa grande pilha metavulcano-sedimentar que eu já comentei, então, tanto retirando, né, que é um termo em inglês, scavenging, quanto cedendo elementos para o fluido, né, tirando elementos e cedendo para a rocha, né, e até que os minérios se formem. Aqui só um exemplo dessas armadilhas, que eu comentei, rochas impermeáveis, como esses filidos carbonosos aqui da jazida Cuiabá. E, além das formações serríferas, né, essa sequência também, em amarelo, são rochas metafilha metaturbidítica, que é um dos exemplos que nós vamos falar hoje, que é, ao final, que é o depósito córrego do sítio. Então, eu fiz um esqueminha, só para comentar sobre essa questão dos ingredientes para a formação de um sistema mineral, né, de uma formação de um minério, que é o termo, o conceito que está sendo muito usado ultimamente de sistema mineral, onde, então, é necessária uma energia, né, uma fonte que envolve, então, escalas mais, como eu disse, crustais, até cratônicas, a fonte fluidos dos metais, nesse caso, são fluidos metamórficos, principalmente, nós vamos falar um pouquinho também, rapidamente, sobre isso. É preciso ocorrer, então, caminhos, pathways, para que esses fluidos migrem, migrem, que são as estruturas, e ou contatos reológicos, mas, principalmente, estruturas. Armadilhas, sejam litológicas e ou estruturais, para aprisionar esse fluido, e, claro, propiciar a formação do minério, e, finalmente, a descarga, né, que é o chamado outflow, e, a partir disso, deve haver uma preservação, para que o depósito, é claro, né, não seja totalmente destruído, intemperizado. Então, esse esqueminha só mostra, em relação a essa dispersão lateral, né, que vai formar, ao longo de um grande caminho, aí, esquemático de fluido, de percolação de fluido, um zonamento, né, envelopes de alteração, que são essas cores, aqui, diferenciadas, através dessas reações que eu comentei, que vão ocorrer, entre fluido e as hospedeiras, né, por isso, de grande importância, qual o tipo de hospedeira que vai gerar determinado depósito, é, a, essa, essa relação, né, ela é muito importante, qual o tipo de rocha, e algumas favorecem, como o caso das formações seríferas. Então, uma alterativa de alteração visível nos depósitos de ouro orogênico, né, alteração sericítica, carbonática, uma intensa silicificação, nós vamos ver, e a sulfetação, que é o mais importante, né, formam-se também halos de, que nós chamamos de bleating, né, de descoloração, né, nessas, durante a alteração hidrotermal, né, é um exemplo aqui, eu coloquei dessa amostra, né, onde toda essa, essa parte, desse pelito, né, ela foi, então, transformada, né, descolorida, vamos dizer assim, a partir da interação do fluido hidrotermal, e nessa, que é um exemplo de uma amostra da jazida Lamego, que é um dos exemplos que vamos ver logo mais, onde, então, há uma intensa carbonatação, né, era uma formação ferrífera rica em magnetita, e há essa carbonatação, aí, formando anquerita com essa cor amarelada e esse bleating, né, outras alterações também importantes, né, no caso de alteração, por exemplo, sericítica, clorítica, se o pacote hospedeiro é um pacote máfico, né, rico em minerais ferromagnesianos, nós vamos ver um pouquinho também um exemplo para a jazida Cuiabá. Bom, vou avançar, esse início era para ser rapidinho, mas eu já me estendi, em termos de solubilidade do ouro, né, só para comentar aqui, a solubilidade nessa classe e de maneira geral, né, ela não depende da temperatura, mas fortemente é sensível, fortemente sensível a mudanças, por exemplo, como podemos ver aqui, fugacidade de oxigênio versus pH, então, qualquer pequena mudança, aqui é o campo de maior solubilidade em vermelho, qualquer pequena mudança, tanto para valores mais de pH, mais baixos, quanto mais altos, ácidos e alcalinos, há uma mudança, uma queda, né, da solubilidade e favorece, então, a precipitação do ouro, né, o mesmo para a fugacidade, mas principalmente em relação à diminuição da fugacidade de oxigênio, como podemos ver. E, em relação ao timing de formação dos sulfetos nesses depósitos, eles têm, aqui agora, a fugacidade de oxigênio e atividade de enxofre, né, e há, como vocês podem ver, uma janela, né, um campo favorável que é de transição da pirita para a arsenopirita, como um exemplo que eu coloquei aqui, né, de fotomicrografias da jazida lamego, então, da pirita, aqui à esquerda, e essa porção relativamente mais clara, o amarelo, né, e quando cruzamos os nicóis, a arsenopirita, ela é anisotrópica, então, ela fica com essa cor azul, né, e essa transição, então, é uma transição que favorece a precipitação do ouro, como podemos ver nessa outra, né, as partículas de ouro aqui em amarelo, associadas a essas arsenopiritas e também a quartzo, isso aqui é um pedaço de um veio, na verdade. Bom, em relação a fontes de ouro, para os depósitos de ouro orogênico, há uma grande controvérsia, mas trabalhos, esse eu sugiro que vocês deem uma olhada, né, de Goldfarb Groves 2015, trata bastante desse tema, mas acredita-se que o ouro, parte do ouro vem de nódulos de pirita, que são essas piritas genéticas associadas a folhelhos carbonosos, né, arqueanos, como nesse exemplo dessa amostra aqui, e também o ouro proveniente da sequência, da base do greenstone, como eu falei, que são sequências máficas, ultramáficas, né, de rochas basálticas, também uma outra possível fonte, e diversos trabalhos também recentes falam sobre a possibilidade de fonte magmática para, como fonte dos metais, né, em especial do ouro para essas jazidas, e por isso essa brincadeirinha aí que eu coloquei, né, esse de onde vem o ouro desses corpos ígneos e ou somente da, da, dos outros exemplos que eu mencionei. E o ouro nesses fluidos, né, que são fluidos ricos, é, perdão, que eu acho que eu pulei, né, esses fluidos metamórficos, eles são ricos em, eles são aquacarbônicos, né, então são compostos principalmente por água, CO2, contém enxofre, ouro e outros metais, outros elementos, e claro, alguns sais, a salinidade dos fluidos metamórficos, ela é baixa, intermediária, é, até cerca de 12% equivalente a NACL, e também há alguns, os metais base, né, cobre, chumbo e zinco podem ocorrer associados. Bem, vamos avançar, entrar aqui no quadrilátero para, porque, se não, acho que... E, finalmente, só para falar, então, do, em termos de ambiente, em termos de escala e nível crustal de formação, né, esse esquema aqui do Groves e Santos mostra muito bem a, essa, essa janela principal, né, de formação dos depósitos de ouro orogênicos, que, que transitam aí em condições até cerca, né, principalmente aí cerca de 10 quilômetros, na crosta, né, em relação ao nível crustal, e são condições, então, mesozonais, gradando para condições epizonais, né, condições relativamente mais rasas na crosta também são possíveis, mas muito importante nessa transição ductio-ruptio, como estamos vendo aqui nesse cartoon. Só um outro exemplo, né, do que é chamado CLAM, então, dos depósitos de ouro orogênico, né, com um esqueminha que a gente, inclusive, já acabou de ver em detalhe, né, nos slides anteriores. E os depósitos de ouro orogênico são controlados estruturalmente, são epigenéticos, então podem ter múltiplas fontes, mas principalmente os fluidos metamórficos, e se formam, né, precipitam, como eu disse, ao longo dessas falhas, tanto de primeira ordem, mas principalmente em zonas de desalhamento e falhas de segunda ordem. Em termos de, os depósitos de ouro orogênico, eles se formam, tem um amplo espectro, né, em relação à história do tempo geológico, né, como podemos ver aqui, desde depósitos que predominam, inclusive, no arqueano, até depósitos terciários, mas com um predomínio importante, né, como aqui em azul, olha, são os orogênicos, importantes no neoarqueano. E é só uma, a nível de representação, comparado a outras classes de depósitos, né, os depósitos de ouro orogênico, então, eles são, têm grande expressão em termos de conteúdo de ouro, produção de ouro, né, relacionado a outros depósitos, a outras classes de depósitos. Aqui, só para mostrar, temos de tonelagem, né, acima de 100 toneladas são os considerados gigantes, ou de world class deposits, os de classe mundial, né, que variam entre 1 e 10 gramas por tonelada de ouro em teores, e temos exemplo aí de Morro Velho, né, que foi um gigante, e Paracatu, que tem teores baixíssimos, menores que 1% de ouro, de 1 grama por tonelada, perdão, 1 ppm de ouro, mas que tem um volume muito grande, né, essa jazida, que é só um exemplo de um depósito na Austrália encontrado aí há uns anos atrás, e Paracatu, então, a mina Morro do Ouro não está no quadrilátero, né, mas é hoje a maior produção de ouro no Brasil, em uma jazida, uma mina a céu aberto. Bom, então vamos entrar aqui no quadrilátero, o quadrilátero, ele se localiza na borda sul do Crátano de São Francisco, né, tem uma área de 7 mil quilômetros quadrados, e foi definido, né, esse termo na década de 50, nos primeiros mapas e trabalho de mapeamento intenso do DOR, né, que vocês já devem ter escutado ou visto, claro, foi uma época importante para a prospecção, né, exploração de manganês e de ferro aqui no quadrilátero. E esse mapinha aqui de um trabalho recente de Baltasar e Lobato, 2020, então mostra essa parte central do quadrilátero, onde os depósitos hospedam-se, então, nessa sequência em verde mais claro, que é o rio, o Greenstone Belt Rio das Velhas, e também a Oeste, a Noroeste, o Greenstone Belt Pitangui, que foi individualizado aí por colegas recentemente, relativamente recentemente, né, até acho que a Mariana apresentou uma palestra para vocês, e hoje não vamos tratar, né, vamos ver então três exemplos aqui dentro da sequência do Rio das Velhas. Essa sequência, ela foi, foi classificada conforme a associação de litofaces, né, pelo grupo da CPRM, e aí nos trabalhos de Baltasar e Zuquete, do fim da década de 90, e então compõe-se, como eu falei, uma sequência do tipo base máfico-utramáfica, que é essa associação a máfico-utramáfica com intercalação de formações serríferas aqui em preto, né, que é a chamada vulcanoquímica, segue-se, então, uma sequência de rochas sedimentares, né, associação clássica-química, e as resedimentadas, que são os metaturbiditos, onde também vamos ver um exemplo desse aí mais à frente aqui na palestra. Em relação à estrutura, às estruturas do quadrilátero, né, esse trabalho recente a gente reúne os eventos principais, né, de D1 até D4, sendo que muito importante para a classe dos depósitos georogênicos são os eventos D1 e D2, as fases, né, relacionadas à orogenia Rio das Velhas, que é um evento compressivo, que tem esse transporte tectônico apresentado aqui, né, e também nesses esquemas, blocos diagramas esquemáticos aqui, desenhados pelo Orivaldo, né, nesse trabalho, e que mostram, então, os eventos, as fases D1 e D2, né, e seus deslocamentos e transporte tectônico principais, e o evento da orogenia Minas, né, o transamazônico, e finalmente o brasiliano, que é o D4, com esse deslocamento de leste para oeste, que afeta o quadrilátero, né, de leste para oeste. Eu acho que eu vou passar o modelo evolutivo para a gente entrar nos exemplos, né, que é o foco mesmo, e, mas esse quadro é só para comentar em relação à idade da mineralização, é, dados de monazitas, tanto na Jazida Cuiabá quanto Morro Velho, né, no trabalho de Lobato e Colobradores 2007, encontraram, então, através de análise do urânio chumbo, uma idade de 2,67 bilhões de anos para mineralização de ouro nessas Jazidas, né, e outros trabalhos mais recentes, como o de Martins, a 2017, se eu não me engano, também tem idades arqueanas para a Jazida Lamego, que estão associados aí ao chamado evento Mamona, né, classificado a partir do trabalho de Farina. Só coloquei para mencionar, né, a parte do, agora, discriminado Greenstone Belt Pitangui, na região noroeste do quadrilátero, como eu disse, e nesse trabalho aqui da Mariana e colaboradores, né, e também da Alice, o Wendel vem trabalhando também, e defendeu a tese, né, seu Jazida, recentemente, lá na UNB, e há essa, então, comparação, né, das colunas estratigráficas do Rio das Velhas, aqui à direita, e do Pitangui, onde podemos ver que essa base máfica-ultramáfica, né, ela é mais espessa, então, está sendo identificada, né, como mais espessa, nessa porção do Pitangui. Então, vamos lá, eu vou começar falando desse, nesse trabalho aqui, do capítulo, não sei se vocês já viram, né, vale a pena dar uma olhada, um capítulo comemorativo do quadrilátero ferrífero, dos 50 anos, organizado pela UFOP, colegas da UFOP, e aí, publicamos um trabalho de revisão de ouro, né, aqui com a colega, com a Lídia, eu e o Marco Aurélio, então, de lá que definimos aí algumas regiões, setores, no Greenstone Belt e das Velhas, então, vamos falar desse setor à norte, com a Jazida, Cuiabá e Lamego, e vou depois mostrar o exemplo da parte mais a leste, do quadrilátero, no chamado alineamento córrego do sítio. Só para destacar, né, o que são essas cores, em vermelho, são depósitos hospedados em rochas máficas, metamáficas, formações ferríferas, metasherts, e a chamada Lapa Seca. Lapa Seca e o endowment total, né, de cerca de 1.100 toneladas de ouro, e dessas, quase metade correspondem, então, a essa rocha, a essa hospedeira, chamada Lapa Seca, que foi a hospedeira do ouro em Morro Velho, né, que, em 2004, finalizou as operações, né, na Mina Velha, em 1997, na Mina Grande, e produziu, né, mais de 400 toneladas de ouro, aqui são algumas fotos antigas, né, aí de dentro da, foi uma mina subterrânea, e registros, né, de 1957, do que era essa rocha chamada, o minério, na verdade, chamado Lapa Seca, né, que consiste, então, a uma operação, na verdade, com muita albita, carbonato, de um produto, provavelmente, de uma rocha vulcanoclástica. Quis deixar só a título de curiosidade para vocês. Então, vamos falar um pouquinho de Cuiabá, Cuiabá está localizado nesse setor norte, como eu disse, é de propriedade da empresa Anglo Gold Achante, e tem aí uma produção, até 2018, de 6 milhões de onças de ouro, com teores, em média, próximos de 6 gramas por tonelada, né, conforme esses dados desses relatórios de 2018, e aqui, só para termos uma ideia do plange do minério, né, esse minério, a jazida, nós vamos ver que é uma dobra, e ela, então, tem esse mergulho, né, para sudeste, e aqui é lá, meio que vamos ver em seguida. Nível 11, da jazida Cuiabá, com a distribuição dos diversos corpos de minério, eu não vou entrar em detalhe em todos eles, mas eu coloquei os principais aqui destacados para vocês, e vocês podem ver que o minério em vermelho, né, os sulfetos maciços e os corpos de minério principais estão, então, ao longo, principalmente hospedados nessa sequência em rosa, que são as formações serríferas bandadas, né, que é um hospedeiro importante, principal, né, nessa classe de depósitos. Então, é uma projeção aqui dessa dobra, né, que é considerada aí uma dobra tubular, né, com essa forma em cone, e o mapa que nós vimos é aqui, representa do nível 11, ela corresponde à maior mina de ouro subterrânea no Brasil hoje, em termos de produção, né. Esse é um esquema do trabalho também do Orivaldo e da Lídia, mostrando, então, a influência, né, a jazida Cuiabá está localizada aqui, hospedada aí nesse pacote, na verdade, na base, né, da sequência do Rio das Velhas, e há uma influência, né, do transporte transamazônico, gerando essas megas, megadobras intrafoliais, né, como podemos ver nesse esquema. E, é claro, né, as estruturas arqueanas, né, foram, previamente, é que afetaram, né, e é o episódio, como eu já disse, principal de mineralização nessa jazida. Aqui é a coluna estratigráfica, onde, então, podemos ver, além das rochas pré-alteração, né, também a denominação para zonas de alteração, né, que é uma zona distal, principalmente clorítica, intermediária, proximal, que já são próprios veios e a zona de minério, né, e aqui, na parte esquerda, vocês podem ver as litologias, sendo a formação ferrífera a hospedeira principal, como eu já disse, né, e aqui a unidade metavulcânica inferior, e a uma unidade metavulcânica superior também. Há um exemplo agora, então, dessa formação ferrífera, ela, além de quartzo, siderita, ela é rica em matéria carbonosa, por isso ela fica, assim, bem escura, e já temos uma porção sulfetada, né, que agora, com esse brilho aí amarelado de pirita, principalmente, né, e, além de siderita, desculpa, outro mineral de ferro original, né, são magnetitas também reconhecidas em Cuiabá, mas, principalmente, a siderita, essa bife é uma bife carbonato dominada, né, predominante. Aqui, um exemplo, então, dessa zona de alteração carbonática, e, com esse halo, né, como podemos ver, aqui a bife mais preservada, a formação ferrífera mais preservada, e os minérios, então, eles podem ocorrer na forma de sulfetos bandados, né, esse minério, então, de substituição nas bandas da formação ferrífera, né, com pirita, diversos tipos de pirita nós vamos falar daqui a pouco, e também arsenopiritas, arsenopirita é uma fase também de mineralização. E veios, né, os veios de quartzo, que são, que, inclusive, nessa classe de depósito do tipo orogênico, também são chamadas de, é uma classe chamada de load gold deposits, né, por conta da quantidade, esses dois estilos, eles são importantes, tanto de substituição, quanto os veios de quartzo ou loads. Aqui os sulfetos bandados, maciços, né, em algumas regiões dessa jazida é possível, esse minério, ele ocorre, né, na forma de sulfetos maciços, e que só é interessante que é uma amostra de um colega, né, cedido há muitos anos pelo Jaime Duquini, que reproduz a estrutura da dobra, né, da jazida cuiabá, aqui numa escala, que podemos dizer aí, uma tampa da caneta. Em relação à sequência paragenética, recentemente a Caroline Cresce fez o doutorado e estudou em detalhe tanto as formações ferríferas, que, como podemos ver nesse quadro da sequência paragenética, né, são as barrinhas em laranja, mas também os metandesitos em verde e os pelitos carbonosos, né, então três hospedeiras, sendo que no andesito e no pelito carbonoso o minério ocorre na forma de veios, sulfetados e com ouro livre, e na formação ferrífera, principalmente de substituição, como eu já mencionei. E só para vocês terem ideia da classificação das piritas, né, então foram cinco tipos de pirita classificados no trabalho dela, na tese, para petrograficamente, e em seguida essas piritas foram analisadas, que a gente já vai ver aqui, a partir da, com a blação a laser e material carregado para o espectrômetro de massa, né, que é a técnica de laser ablation e CPMS de química mineral e conteúdos de diversos elementos, inclusive ouro, foram, então, detectados para cada um desses sulfetos, desses minerais minérios, na jazida Cuiabá. A pirita, esse principal estágio de mineralização, né, então, com o predomínio da pirita 3, classificada como pirita 3. Agora sim, fotomicrografia e luz refletida, dessa, a pirita 1, ela é uma pirita muito fina, ela ocorre principalmente, na verdade, ela só ocorre nos pelitos carbonosos, né, que são esses dois exemplos aqui de cima, que é uma pirita, então, interpretada como sim genética, e ela se agrega formando essas massas de pirita 2, porosas, e que passam para as bordas mais lisas, né, dessa pirita 3, então, a 2 e 3 é uma transição importante de precipitação do ouro, né, como vimos anteriormente aí no quadro da paragênese. Aqui alguns exemplos, né, do que em amostra de mão é possível reconhecer, né, essas piritas, a pirita do tipo 2 mais porosa, com bordas mais lisas, da 3, e a 4, elas geralmente são cristais mais isolados, e que desagregam, né, desses, desses cristais mais grossos e porosos. Bom, vou avançar, então, aí o resultado dessas análises que eu queria apresentar para vocês, dessas análises de química aqui para os quatro tipos de pirita, né, na formação ferrífera, porque lá não tem, assim, genética, como eu disse, e podemos ver, então, conteúdos aqui em PPM de elementos como cobalto, níquel, o arsênio, né, que está sempre associado a essa classe de ouro orogênico, ouro e prata, né, com conteúdos aí chegando até ordem de 100 PPMs, além de bismuto e chumbo. Uma coisa interessante também a se comentar, a Caroline analisou, colocou em termos de, para essas piritas, tanto da BIF quanto do metandesito, né, dispôs nesse diagrama os conteúdos de ouro e arsênio, né, mostrando, então, que parte, grande parte do ouro, ele ocorre no látice, na estrutura da pirita, né, e associada principalmente, então, nesse minério de substituição. E, finalizando o Cuiabá, nós vamos apresentar aqui um corpo de minério que é chamado Veio de Quartzo, VQZ, né, o André Vitorino foi meu mestrando aí, junto com a professora Lídia, orientou junto comigo, e finalizou, há uns anos atrás, o mestrado, ele trabalhou com controle estrutural desses veios, né, que ocorrem aí no footwall desse corpo Fonte Grande Sul, e do Serrotinho, mostrado aqui no centro desse mapa, da jazida, aqui também, agora do nível 15. E, muito interessante, então, mostrar o zonamento hidrotermal, né, esses veios, eles estão hospedados nos metandesitos, e podemos, então, ver todo o zonamento, então, desde a zona distal clorítica, onde há uma intensa hidratação, né, consumo da água, dos fluidos, que é o componente principal desses fluidos, e formação de clorita a partir de minerais ferro-magnesianos, segue-se a zona do carbonato, onde já há um consumo de CO2 importante, intensa carbonatação, o potássio que sobra das reações anteriores forma as zonas sericíticas, né, aqui embaixo são as fotomicrografias correspondentes, e, finalmente, toda a sílica que é resultante, e o ouro, é claro, precipita na forma de veios, e o quartos, ele é fumê, como estamos vendo, com porções recristalizadas em branco. Então, aqui, o esquema de classificação dos veios, que o André fez, propôs, né, uma classificação, um controle estrutural dos veios, e sendo V1 e V2, esses dois mineralizados, né, e os demais, e são veios de preenchimento de falha, e a classe 2, veios extensionais. Em relação aos fluidos, né, a Caroline trabalhou com inclusões fluidas nesses veios, e eles são, então, aquosos e aquocarbônicos, tem salinidade baixa, moderada, como eu já mencionei, e temperaturas que vão, aí, até cerca de, entre 370 e 430 graus, né, são temperaturas típicas, também, dessa classe de depósito de ouro orogênico. Aqui é um exemplo de um veio com partículas de ouro livre, né, bem bonito, aí, que eu pude fotografar numa mostragem que fizemos. Nós vamos, então, falar agora um pouquinho de Lamego, que é, também está naquele setor à norte, né, um pouco mais aí na porção sudoeste em relação a Cuiabá, e Lamego é também uma dobra, onde ocorrem quatro corpos principais, sendo a zona de charneira chamada cabeça de pedra, o arco da velha, o flanco normal, queimado, invertido, e carruagem, o fechamento ou não dessa estrutura, mas é o corpo, um corpo bastante rico, e aí, com algumas informações, né, e a sequência, então, vulcânica, e a diferença em relação a Cuiabá, a principal, né, se formos mencionar em termos de hospedeira, é que as formações ferríferas, na verdade, elas são principalmente metashert ferruginosos, né, e não uma formação ferrífera clássica. Então, é uma informação importante, né, e agora a sequência, né, ocorrem pelitos carbonosos, em Cuiabá eu não mencionei, mas também eles ocorrem, são importantes, comumente eles servem como barreiras, né, para o fluido, e o minério se forma, então, na base, no contato com essas rochas, com esses pelitos carbonosos. Em Lamego, há uma variação do Plange, né, e o colega Breno Martins defendeu a tese aí, uns anos atrás, e fez uma modelagem em três dimensões, né, mostrando essa, em detalhe, né, essa variação do Plange dos corpos de minério, né, como apresentado aqui, e eles têm, comumente, né, mergulham aí para sudeste, e o Breno também fez um mapeamento em galerias, né, e o que eu queria mencionar aqui é em azul claro, é uma intensa silcificação que ocorre nessa jazida, né, ela é uma mina subterrânea também, como Cuiabá, e podemos ver, então, essas massas em azul, né, que são mapeáveis, que são principalmente de quartzo fumê, massas de silcificação, daqui a pouco a gente vai ver umas fotos. Aqui algumas, então, a mostra do arco da velha, que é o flanco normal, aí o meca-cherche ferruginoso que eu comentei, localmente ele tem uma magnetita em blastos, que é interpretada como hidrotermal, e a sulfetação, né, nas bandas desse meta-cherche, aqui ele sem alteração, e uma carbonatação, como já vimos aqui do corpo cabeça de pedra. Os felitos carbonosos, né, com as peritas arredondadas, interpretadas como sim genéticas, e agora sim, esse mar de sílica que eu comentei, né, podemos ver aqui na forma de budãs, há também estruturas tipo pintin-swell, zonas de cisalhamento, com intensa venulação, e aqui um veio também, que é chamado de pele de onça, essa textura do quartzo fumê, com o quartzo branco recristalizado no entorno, e dois estilos podem ser observados aqui nessa amostra, né, o estilo de veio, de minério, e de substituição ao longo das bandas desse meta-cherche ferruginoso. Os veios também foram classificados em Lamego, num trabalho realizado pelo Milton Morales, para que em seguida fez inclusões fluídas também para o entendimento dos fluidos nessa jazida, e os veios foram então classificados, né, nessas diversas famílias apresentadas aqui, nesse esquema, com a, sendo o, principalmente, os veios do tipo 2, né, classificados como do sistema 2, os veios mineralizados, né, ele subdividiu, e tanto hospedado em meta-cherche ou bife, quanto em meta-basalto e pelitos carbonosos. A partir desses estudos, né, os dados apontaram para fluidos também aquacarbônicos, que são típicos, tipicamente metamórficos, com baixa salinidade, e temperaturas que chegam aí até cerca de 375, chegam até 375 graus Celsius, né, típico, então, de fluidos metamórficos. Eu queria ressaltar para vocês só em terem uma noção dessas massas de silicificação que eu comentei, que é uma feição realmente muito interessante e atípica em Amego, né, e é em fotomicrografia, podemos dizer, então, esses cristais grossos de quartos fumê, né, que vão gerar, recristalizam e formam essas massas brancas, né, mas ambos estão associados aos veios mineralizados, né, então, a gente, isso aí serve como um guia prospectivo interessante de maneira geral, né, porque em alguns casos se olha esse quartzo branco e pensa que ele não é mineralizado, né, mas depende, nesse caso, ele está associado ao quartzo fumê e aí ele é fumê por conta dessa quantidade de inclusões fluidas, né, e também matéria carbonosa que ocorre nesses veios, nesses cristais. aqui a sequência paragenética definida para Lamego, então, também com classificação das piritas tanto na rocha carbonosa quanto no metashert e formação ferrífera, né, sendo aí a classe da pirita 2 associada, a principal associada ao ouro. Na tese do Bruno Martins que eu comentei, né, ele fez microsonda, um mapeamento químico a partir de microsonda, né, e pôde, então, observar, nesse exemplo aqui, é a pirita classificada como três das formações ferríferas, um zonamento, né, com cobalto, níquel, núcleos arsenicais nessas piritas, além da prata e do ouro que foram detectados também, foram observados nesses mapas a partir de microsonda e posteriormente as análises de laser e CPMS também mostraram, né, conteúdos de cobalto, níquel, aí nos diversos tipos em azul são as piritas do corpo carruagem, né, de lamego que estamos falando agora e em cinza é a arsenopirita que também é um mineral minério importante. Além dos metais base, né, como eu disse já chumbo, zinco, sempre um pouco desses metais está associado aos fluidos metamórficos dessa classe de ouro de depósitos, além de conteúdos aí agora aqui com zoom, né, desse diagrama mostrando os conteúdos de ouro e de prata. Já nos veios, nos veios hospedados em veios no corpo carruagem cabeça de pedra, né, o que a gente percebe é que há uma diminuição nos conteúdos de ouro relacionado ao diagrama anterior, né, o que sugere que isso ocorre porque nesses veios o ouro, ele ocorre na forma de ouro livre, né, então esses cristais de sulfetos, né, eles não têm grandes conteúdos de ouro, já que o ouro precipita na forma de ouro livre. Aqui é só para finalizar a parte de Lamego, né, essa modelagem que eu disse que foi realizada pelo Breno, né, e no corpo carruagem o que a gente está vendo é um corte paralelo à alineação e que mostra esses teores aqui maiores em verde e amarelo entre 0,5 e 1,5 gramas por tonelada mostrando esse aspecto, né, essa geometria de budinagem e de pintinçuel nesse corpo de minério. E aqui um modelinho que foi produzido, né, ao final do doutorado dele, com então essa intensa silicificação que eu comentei, né, com essas massas em azul e que, claro, contém ouro associado a essas massas. Já vimos as piritas, aí, partículas de ouro associadas a arsenopiritas também. Eu acho que eu vou passar para a córrego do sítio, que é o último exemplo que eu queria falar com vocês, córrego do sítio, já falo sobre essa fotomicrografia mais à frente, mas o córrego do sítio está, então, localizado aqui na porção leste do quadrilátero, onde, não especificamente aqui, mas mais um pouquinho a leste, né, as jazidas, o grau metamórfico é um pouco mais alto, né, eu acabei não dizendo que, de maneira geral, esses depósitos estão metamorfizados em faixa de cisto verde, e na parte ao extremo leste, já chega-se a faixa de anfibolito, né, que é o exemplo, por exemplo, de Paris, mas a encórrego do sítio, chamado lineamento, o ouro está hospedado, minério é hospedado, então, na sequência da associação resedimentada, que nós vimos lá no início, né, que consiste em sequências metaturbidíticas, e estão, aí, em termos de distribuição, né, essa associação resedimentada está aqui projetada em vermelho, em outras porções do quadrilátero, né, isso é sempre legal de mostrar, porque pode sugerir, né, e apontar como possíveis áreas a serem exploradas, né, no quadrilátero, de maneira geral, né, não é tão típico de, maior parte dos greenstones, em especial, arqueanos no mundo, o ouro hospeda, está hospedado na sequência máfrica, ultramáfrica, e vulcanoquímica, que são as formações serríferas, né, nem, não é tão comum que, como no caso aqui do Rio das Velhas, né, há também minério e volume considerável hospedado nessa sequência metaturbidítica. Então, está aqui o mapinha de novo que nós vimos lá no início, o lineamento, ele tem cerca de, ele tem 16 quilômetros, foi definido, né, esse termo, na verdade, é um conjunto de estruturas, né, são, e o córrego do sítio que está aqui em vermelho, contém, então, diversos depósitos, e sendo esses três principais, o da mina córrego do sítio, também de propriedade da Anglo Gold, né, todas até agora que eu falei são, são os corpos, então, carvoaria velha, laranjeiras e cachorro bravo, aqui correspondem ao 8, 11, 8, 9 e 11, né, como podemos ver, aqui com algumas informações, em termos de conteúdo de minério e teores de ouro. Esse é um mapinha agora do mestrado do Luiz Cláudio Lima, né, que mostra uma feição particular dessas jazidas, dessa região, né, que é a presença desses diques, em verde, que vocês estão vendo, diques máficos, né, esses diques, eles chegam a controlar corpos de minério, aqui em vermelho, né, localmente, então, assim, a gente vem aí, há um tempo, tentando datar esses diques, né, a exceção desse aqui, que ele é tardio, né, ele corta toda a sequência, esses diques, eles são interpretados como arqueanos, alguns deles contém, eles são classificados e contém, eles são alterados hidrotermalmente, né, então, de provável idade arqueana também. Aqui uma seção, né, e um furo, mostrando, então, todo esse pacote, aí, metaturbidítico, em cinza, né, um pelito carbonoso, metagravacas em azul, e aqui os diques, como eu comentei, e projeções, né, a partir de furos de sondagem, de teorias de minério em vermelho, né, e como vocês podem ver, então, localmente, esses diques controlam corpos de minério em córrego do sítio. Aqui um outro mapinha, né, acho que também de uma seção, mostrando aí os corpos principais, carvoaria, laranjeiras e cachorro bravo, como eu já comentei. Aqui uma modelagem, né, de laranjeiras, laranjeiras há um predomínio de minério na forma de veios, e cachorro bravo já é um minério disseminado, com uma arsenopirita fininha, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é até difícil de identificar, né, enquanto aqui são veios com sulfetos, e claro, também ouro na forma de ouro livre, e bem bonito de se mostrar, né, essa alteração hidrotermal, e aquele blitz, enclareamento, que eu comentei lá no início, vai acontecendo nesse caso, a perda de matéria carbonosa, né, a partir das zonas distais aqui, que podemos ver, dessas rochas pelíticas, e grauvaquianas, né, vindo até as zonas proximais de veio, e com carbonatação, e com a perda da matéria carbonosa, então, mostrando aí, de maneira bem clara, né, essa alteração hidrotermal, nessas jazidas. como eu já mencionei, o minério é tanto disseminado, que é esse aqui que a gente está vendo, né, paralelo à folhação principal, quanto na forma de veios, aqui é um veio com ouro livre. E há também, e é importante mencionar, a associação de ouro com bertierita, que é um sulfossal de ferro, de antimônio e ferro, que é esse mineral aqui que a gente está vendo, marronzinho e cinza, né, e partícula de ouro associada, então, que é comum nesse corpo laranjeiras. E aqui é um exemplo, em fotomicrografia, de um minério disseminado, que eu comentei com a arsena pirita fina, ela chega a ser acicular, né, do corpo cachorro bravo, que é esse aqui, tipo de mineralização. Ocorrem feições e texturas em pente, né, como a gente pode ver, e vagues, né, essas porções que vocês estão vendo aqui, são buracos, né, cavidades, e também texturas em pente, né, que nos sugerem, e nos remetem, então, a condições relativamente mais rasas na crosta, condições mais rúpteis, onde não há, a pressão litostática não é tão grande, né, então, isso é uma feição que é observada em córrego do sítio. Aqui em fotomicrografia, é exatamente isso, uma vague preenchida por bertierita, que é aqui, esse mineral que vocês estão vendo aqui, marrom, acinzentado, e anisotrópico, é pleocróico, desculpa, e fortemente anisotrópico, e aqui, em luz transmitida, né, a borda em pente de quartos e carbonato, dessa, indicando, sugerindo essas condições episonais que eu mencionei agora. Vamos, então, ver, eu já estou chegando aí quase em 50 minutinhos, vamos, então, falar um pouquinho da sequência paragenética, né, no trabalho, na tese do Jorge Roncato, que é meu colega aqui na UFMG, ele trabalhou, fez essa classificação também de sulfetos, né, designou aí diversos tipos, e observou essa pirita framboidal, que é aquela pirita, assim, genética, uma pirita fininha, eu acho que eu não coloquei foto dela aqui, mas ela só ocorre nesses metapelitos, como eu já disse, e ainda além do ouro, né, bertierita e outros sulfetos associados. Essa é a sequência realizada, né, paragenética com as zonas de alteração para hospedeiras de metagravacas, né, então podemos ver que além de bertierita, tem outros minerais, cobaltita, tetredrita, humanita e bulangerita, né, que são minerais aí de níquel e de chumbo. Algumas fotomicrografias da sequência, então, definida, uma pirita porosa, a framboidal fina, a porosa, comumente, já com bordas lisas, né, como a gente viu, semelhante à jazida cuiabá, também a arsenopirita, né, que é o mineral minério principal em cachorro bravo. E foi também realizado, foram realizadas análises de química mineral nesses sulfetos, né, aqui nos diferentes tipos de sulfeto para o corpo laranjeiras, também com presença de cobalto, níquel, cromo, cobre, chumbo, zinco, né, metais base, como vimos para os outros, e, em detalhe aqui, conteúdos em partes, em PPM, né, também de prata e de ouro e de arsênio detectados. O modo de ocorrência de ouro, né, partículas aí associadas à arsenopirita, ao longo de fraturas, né, também associada à bertierita, como já tínhamos visto, e além de ouro livre, em veios de quartzo. Eu também já mostrei. E só, finalmente, falar um pouquinho da classificação dos veios, né, nesse trabalho, o Marco Sequeto, ele mapeou, aqui no caso, esse mapa é de subsuperfície de um nível de laranjeiras, e mapeou, então, esses veios, né, aqui em preto, quartzo fumê, como podemos dizer, em cinza, né, e, posteriormente, foi realizado, então, um trabalho pelo Yuri, na verdade, em paralelo, né, pelo Yuri Ribeiro, também, no mestrado dele, de classificação desses veios para o estudo de inclusões fluidas, né, então, ele chegou aí a dados de um fluido aquacarbônico, de baixa média salinidade, até cerca de 8,5% de NACL, que são características típicas de fluidos metamórficos, né, então, aqui no caso, para jazida, para o corpo laranjeiras. Foi possível realizar um estudo do laser ICP dentro das inclusões fluidas, nesses corpos, né, e muito interessante, que aqui está difícil de ver, mas a gente, com essa seta que eu coloquei, que essas inclusões, elas contêm, né, conteúdos baixos, de diversos metais, mas, olha, conteúdos significativos de antemônio, né, então, corroborando ali o que falamos e vimos da presença da Bertierita, né, que é um diferencial aí nessa jazida. Bem, e como considerações finais, então, eu queria deixar aí, são só dois slides para vocês, falando um pouco sobre essa, que as formações cerríferas, né, elas são, então, hospedeiras e particularmente eficientes, como hospedeiras nos depósitos do Greenstone Belt Rio das Velhas, devido à sulfetação de minerais ricos em ferro, principalmente siderita e magnetita, o ouro é complexado com o enxofre no fluido mineralizador e a partir, então, de variações, né, que vimos, podem ser de pH, pode ser de pressão, de fugacidade de oxigênio, o ouro, então, é precipitado, formam-se sulfetos, é claro, e o ouro é precipitado, a solubilidade do ouro, então, diminui e ele precipita, né, aqui são umas reações, são reações importantes, né, da presença da matéria carbonosa que eu comentei, que é importante que formam, então, CO2 e CH4, né, as zonas de carbonatação também são, estão aí, né, por conta dessa quantidade de CO2 no fluido, além de zonas cloríticas, né, seja de metapelitos ou rochas metamáficas, também, como já mencionei. E os filitos carbonosos, vale mencionar que eles servem como barreiras tanto química quanto físicas nesses depósitos. Em relação aos que vimos no setor norte, né, em Cuiabá, a alta sulfetação e a hospedeira uma bife clássica, o ouro associa-se, então, principalmente a sulfetos no estilo de substituição, mas ocorrem também veios e é o exemplo do VQZ que nós vimos em metandesitos na jazida Cuiabá. Em Lamego, chama atenção para a alta silcificação, né, a hospedeira já não é aquela bife clássica, um metacheste ferrudinoso, o ouro ocorre livre em veios de quartos fumê e branco, né, aquele chamado pele de onça, a textura que nós vimos, no estilo de infiltração também muito importante e com menos ouro associado à sulfetação, como é o caso em Cuiabá. E no setor leste, as hospedeiras são rochas metaturbidíticas do pacote da associação resedimentada em termos de empilhamento no greenstone, né, mais acima, o minério disseminado de arcenopirita fina e também ouro livre em veios com bertierita associada, né, como já mencionado, os filitos carbonosos, né, estão aí como barreira tanto para o fluido quanto como, servem também como fontes de metais. E, finalmente, aqui, só para mencionar, né, de trabalhos recentes aí que foram realizados pelo Noreto e pelo Vinícius na tentativa de estabelecer um paleoambiente de formação dessas formações ferríferas, né, tanto em Lamego quanto em Cuiabá. Nesse esquema do Bilks e Gutzme, a gente pode ver para se aplicarmos, né, para as formações ferríferas arqueanas, né, então Lamego estaria mais próximo aí nas, as ventes, as fumarolas, né, as ventes hidrotermais, enquanto Cuiabá numa porção um pouquinho mais afastada, né, com uma bife carbonato dominada, e a Joana no mestrado dela, né, e produziu esse artigo junto com a Lidia em 2019, também fez um modelo de paleoambiente, né, trabalhando aí com diversos outros formações ferríferas de diversos depósitos no quadrilátero, além de Lamego, Cuiabá, Raposos, São Bento, né, e fica aí como uma referência importante para vocês. Aqui é o do trabalho recém publicado do Noreto. Eu agradeço imensamente e deixo aqui um agradecimento especial a professora Lídia, minha colega e parceira e coordenadora desse projeto, na verdade, e junto com ela orientamos aí vários trabalhos ao longo dos últimos anos, trabalhando nessas jazidas de ouro erogênico do Rio das Velhas, também a Anglo Gold de Achante por todo o apoio logístico e financeiro, por toda a equipe de geólogos e geólogas que vem nos apoiando ao longo dos anos, e sem essa parceria, né, fica difícil para a gente fazer ciência, essa parceria academia e empresa ela é essencial, né, a gente tem que andar ali numa mão, de mãos dadas, né, para que as coisas ocorram e infelizmente, né, no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, e também é o programa de pós-graduação ao qual eu sou atual coordenadora e faço parte, né, do colegiado também há muitos anos. Eu deixei só a listinha no final para passar bem rapidinho das teses, né, a da Tati está em andamento, ela está trabalhando com a influência do Cambriano nessas mineralizações arqueanas do Rio das Velhas, né, eu acabei não tendo tempo de mostrar hoje, outras que eu citei, né, ao longo da apresentação, mestrados diversos, né, orientados aí pela Lidy e por mim também, e os trabalhos publicados. É isso aí, muito obrigada. Beleza, professora, muito obrigado, muito interessante a palestra. São 19h30, a gente tem um tempinho para a pergunta? Sim, é como é que eu tiro o compartilhamento? Pode, posso parar, né, ou não? Pode. Ah, deixa assim, eu vou, eu vou botar a gente aqui sem a apresentação, se precisar, só a senhora voltar lá. Uma pergunta aqui do Rodrigo Diniz, ele pergunta, boa noite, professora Rosaline, via na apresentação do seu histórico profissional que chegou a trabalhar na mina do engenho d'água em Rio Acima, o que poderia dizer sobre a mineralização em rochas pedeira? Nossa, que recordação boa, né, eu fiz meu trabalho final, meu TG em engenho d'água, né, não vou falar o ano não, porque senão eu vou entregar a minha idade, estou brincando, eu não tenho problema com isso não, eu formei em 2002 e tive oportunidade de fazer um trabalho, na época a cava estava paralisada, né, foi antes da mão do Minerals retomar, então a era ainda da Anglo Gold, então, Rodrigo, obrigada pela pergunta, em engenho d'água, a hospedeira é uma rocha vulcanoclástica, né, e o, dentre as associações de litofássica que eu comentei ali, né, tem uma que é a designada associação metavulcanoclástica, né, que é a hospedeira principal, e além de, também é um minério mais disseminado, né, pode ter ouro na forma de ouro livre também, mas associado com arsenopirita, né, pelo que eu me lembro, mas é nessa, nessa hospedeira metavulcanoclástica. A gente consegue ver bem, assim, uns olhos de quartzo, né, ainda quartzo vulcânico nessa hospedeira principal. Beleza, eu tenho uma pergunta também sobre o laser ablation em inclusão, eu imagino que deve ser um pouco complicado, né, porque como a inclusão é pequena, muito pequena, deve ser fácil de contaminar a análise, que cuidado, que tipo de análise tem que fazer para adquirir esse dado? Nossa, André, é realmente, assim, ferrinho de, nem ferrinho de dentista, vai além. Bom, são, são diversos, né, mas o primeiro, eu acho que a gente precisa mencionar, é uma boa classificação dos veios que você vai trabalhar, porque sem aquelas classificações que eu mostrei, entender qual a estrutura, qual corta, o outro, é impossível você trabalhar com inclusão fluida, né, você tem que ter um controle estrutural dos veios bem definido primeiro, depois você vai para uma petrografia forte também, para reconhecer o tipo de quartzo, porque é o principal mineral analisado, né, devido à transparência dele, e em seguida um mapeamento de detalhe dessas inclusões, né, antes de fazer a microtermometria, porque a ablação, né, como o nome diz, ela vai, o mineral vai ser abladado, né, ele vai ser, é um método destrutivo, então você tem que fazer toda a parte do resfriamento e aquecimento antes das inclusões na platina, né, de aquecimento para conseguir salinidade, temperatura, esses dados em relação ao fluido, mas para, para o que eu acho que você perguntou e que a gente também ainda tem que ter um cuidado, por exemplo, se as inclusões são muito salinas e tem cristais de sal, você tem que tentar fazer a ablação, você não pode pegar a inclusão toda, né, porque se você pegar, você imagina, isso são micrômetros, esses spots, eles são de, de micrômetros, né, então, você tem que, a gente tem que ter cuidado, dependendo do tamanho da inclusão, você pode pegar mais de uma, né, então tem que fazer um mapeamento muito criterioso das famílias de inclusões antes de, eu acabei não mostrando aqui, né, essa fase, mas é um trabalho também bem de detalhe petrográfico para classificar, mapear as assemblades de inclusões fluidas, antes que elas sejam abladadas, e depois, né, se, por exemplo, você definiu um grupo ou uma trilha que elas, e elas são, foram aprisionadas juntas, aquele fluido foi aprisionado numa mesma estrutura ou num mesmo grupo, você, aí sim, você pode fazer a ablação mais próxima, né, uma da outra, o problema é quando você tem mistura de diferentes tipos de inclusão, e aí, aí complica, aí tem que ser, mas é, é, né, é um trabalho bastante minucioso, mas que pode dar resultados interessantes, entendi, a gente teve um curso com a professora Lídia que foi, ela falou muito sobre mapear, meio que ela caracterizar, as famílias. Aham, com a Lídia ou com a Lucília? Com a Lucília, desculpa, fui com a Lucília. É, a Lucília, é, a Lucília trabalha com inclusões, né, muito, é esse, é uma técnica analítica muito importante de muito detalhe, né, agora, assim, dados de inclusões fluidas também sozinhos, aí, para fazer uma interpretação acerca da evolução do fluido, é mais complicado, né, o ideal é que você use dados isotópicos em conjunto, a química mineral, como eu mostrei, né, um conjunto de análises para chegar nas interpretações. Beleza, a gente tem também mais uma pergunta aqui do Diego Alvarenga, ótima apresentação, professora, parabéns, uma pergunta, em termos prospectivos para nossos depósitos orogênicos no quadrato e ferriflo, quais as melhores técnicas para aplicar e o que procurar em superfície? Nossa, pergunta aí de um milhão de dólares, né? Não, estou brincando, obrigada, Diogo, né? Diego. Bom, Diego, perdão. Bom, Diego, nós, claro, sabemos, né, que grande parte dos depósitos que estão aí hoje, que são minas subterrâneas, né, foram, eram galerias antigas, né, foram explorados ali pelos bandeirantes, então, essa prospecção aí do campo, né, do martelo, aquela tradicional, realmente já fica mais fica mais difícil atualmente, né, no quadrilátero. Mas, para se chegar também a nível de sondagem, né, as empresas precisam justificar e avançar, porque é muito cara essa etapa. Mas o que tem sido hoje aplicado, eu nem, eu ia mencionar, mas acabou ficando muito longo, foi feito um mestrado recentemente, orientado pela colega Aline, e eu e Lídia colaboramos, e a Mariana fez um trabalho de petrofísica, sabe, então, assim, é uma técnica que, pouco usada, né, vamos dizer assim, exploratória aqui no quadrilátero, né, nesse caso, é claro, ela fez petrofísica de furos de sondagem, já, mas com essas assinaturas, né, magnética desses furos, né, isso pode ser ampliado, né, para outras jazidas, outros, no, por exemplo, no Brownfields, né, de outras minas que já estão em operação, então, acho que isso é uma, uma importante, né, para se fazer, claro, o uso de, 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 geofísica, mas que, também já foi aí, já ocorreram voos aí, pelo quadrilátero, praticamente todo, né, mas eu vejo, como eu mencionei, né, também como uma, em termos exploratórios, importante, né, essa questão dos veios, esses minérios hospedados nos metaturbiditos, né, que em outras regiões do quadrilátero não tem, não se deu tanta atenção para essas sequências, né, não sei se respondi em detalhe sua, sua pergunta, mas acho que é isso aí. Ele também completou aqui, perguntando se tem perspectiva para novos depósitos. É, eu acho que o forte, né, hoje, está muito mais para a região do Greenstone Pitangui, né, de, que novos depósitos estão sendo descobertos, principalmente naquela região, né, então acho que tem sim, tem, tem perspectiva, eu acredito que sim. Ah, e como eu falei, as empresas acabam, a nível também de brownfields, né, no entorno dos que já existem, é, a, a, a clássica prospecção geoquímica, né, a Anglo Gold tem feito muita prospecção geoquímica, aliada à geofísica, então, essas técnicas continuam, né, como, como possibilidade de, de encontrar novos depósitos, né. Uma última pergunta do Emerson Re, Re, Rosaline, de forma geral, os depósitos oríferos do quadrilátero, apresentam essa mesma correlação, exemplo de turmalina, caeté e paciência, e também das ocorrências de ouro no sul quadrilátero. Você tá dizendo se a gente pode correlacionar com os, com o, com turmalina, por exemplo? Eu não entendi. É, eu acho que é isso. Porque depende, o que eu tô dizendo, é porque assim, correlação, né, na verdade, esses todos aí são depósitos de ouro orogênico, né, dentro dessa classe que a gente falou hoje, mas cada um vai variar conforme sua rocha hospedeira, as estruturas, né, então, não dá pra generalizar em relação, quando você diz correlação, né, mas, por exemplo, onde os que, as formações serríferas são hospedeiras principais, mas, sabe-se, né, que São Sebastião e, turmalina, agora eu não me lembro, mas eu sei que São Sebastião, a pirotita é um mineral importante, e não, não tanto a pirita, como aqui no, ah, de litoquímica, é, aí vai depender, por conta, como eu disse, da hospedeira predominante, né, não dá pra, pra, pra generalizar, porque vai depender disso, né, em termos de rocha total, você tá dizendo, entendi, aí vai depender realmente do, da rocha hospedeira e eles encaixantes, né, de cada depósito. Até os três exemplos que você deu, são na mesma região, tem várias, é, diferenças, diferenças, particularidades, exatamente, é, é, e outra, na porção do, na região do Pitangui também, aquela influência magmática que eu comentei lá no início, que é uma, uma, ah, como se diz, controversa e ainda, né, muitos trabalhos falam sobre isso, lá, ah, ah, parece que essa relação, né, com o magmatismo, ela é mais clara, né, tem elementos, é, ah, bismuto, né, acho que telúrio também aparece, então, tem, vai depender muito, né, a gente não pode generalizar, por exemplo, se você tem a influência desses corpos, a sua geoquímica vai ser diferente, né, então, vai depender muito do pacote, né, hospedeiro principal. Beleza, professora, eu acho que era isso, o pessoal está agradecendo. Por nada, eu que agradeço. muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo compartilhar esse conhecimento com a gente, e se quiser voltar... Eu que agradeço, ah, é, olha, eu tinha falado que era o do ouro ou o ferro, né, que também está aqui, que eu fiz minha tese lá em Carajás, então, numa oportunidade, estou à disposição, como vocês quiserem, tá bom? Vai ser ótimo. Tá, agradeço demais de novo. Tá bom. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Depois eu posso mandar a apresentação para vocês, tá, o PDF? Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.